Olá, amigos! Saiu o Beta do Marvel Avengers e vamos mostrar algumas fases para vocês. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá, Lucas! Olha lá, tem a Beta aqui pra gente tentar jogar. Vamos ver como é que é. Então tá. Bota ali, jogar Beta. Sabe aquele velho ditado? Nunca conheça seus heróis. Bom. Eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Olá, começou, cara. Agora você é o... quem? Não sei. Quem você vai ser? Ah, meu Deus. Quem você vai ser? Eita. Será que vai ser o Thor? Acho que vai ser aquela missão que a gente viu no trailer. É, era mesmo. Olá. Olá, Lucas! Agora a gente tá jogando a minha liberdade. Vamos lá. É o Beta, mas tá valendo. É. Toma! Boa! Eu não sei os botões. Ó. Ataque leve. Toma! Para esquivar. Tá. Ataque pesado. Toma! Caramba! Ai, como é tirando? E muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar o mundo. Nossa! Toma! Isso! Isso e isso! Toma! Obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Vai ter que quebrar aqui? Vai lá! Uuuh! Caramba! Isso vai ser divertido. Ih, pode virar, ó. Segurei a L2 para mirar. Nossa! E ficou preso aí agora? Aí o chão de volta. Meu Deus! O que é isso? Não sei, ó. O que é isso? Pista? Fica no chão. Pode ser trap. Trap não. Acho que deve ser alguma coisa que tem que lutar. Vê ali. Joga nele! Joga, joga! Bum! Aí o chão de volta. Ó! Passou! Devia furar, né? O que é isso aí? XP, eu acho. É. Ai! Se eu carregar algum poder, alguma coisa. Não deve ter furado, só tem que carregar aqui. Pode ser. Ó, mãozinha só. É, não faz. Quebra a barreira. Vamos lá. Tô tentando um ataque carregado nesses caras daqui, que são vários. Vai. De novo. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Esses caras aí, contra o Thor, não devia nem... o cara podia atirar à vontade, que não devia dar dano. É. Então talvez se a arma seja muito forte. Pum! O Homem de Ferro está chegando. L1 para ativar a habilidade heróica futura do gênero. Ei, caramba! É. Nossa Senhora! Olha só, veio raiva do meu lado. Caramba! É incrível mesmo! Para só chegar aqui perto. Pula, pula. Dá pra pular ali neles? Acho que dá, claro. Dá pra voar? Ainda não dá pra voar. Acho que o Tal não voa, né? Puxa, puxa mesmo. É, deve ter... não. Ó! Ah, achei que o Martel tinha feito isso. Você deve dar pra voar com o Mini. Oh, oh! Tem ali, ó. Tá cheio de XP no chão, hein? Eita! Tem que bater por trás ou tem que jogar o Mini? Acho que tem que fazer algum poder. Tem que jogar o Mini. Ó! Aí! Pega aquele XP ali no chão. Já vou pegar. Ou pode ser vida também, né? Pode ser vida, né? Pode ser vida. Deixa eu ver, ó. É vida. É. Eita! Tá cheio de cima. Caramba! Agora já vai poder voar. Ah! Agora vai com o Homem de Ferro! Ó! Tá lá! Mira lá! Quatrocentos de dano! Mira, mira! É muito difícil! Eita! Tá difícil, Lucas! Tá muito difícil! Não dá pra apertar aquele botão de mira que nem você fazia no top? Esse... Como assim de mira? Você apertava pra mirar o Mionir. Vê se não faz também. Não, já tem a mira. Não tem. Eu testei aqui. Não dá. Toma! Quatrocentos de dano! É muito dano! O Mionir dava cinquenta! É! É! Como é que pode? Ai! Ajuda! Ali eles estão livres. Só tem que derrotar os caras. Ah, tá. É rumo para ativar a habilidade. Feixe único. Ai, caramba! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Isso, isso! Cadê o outro? Falta um ali. E... Vai, tiramos! Tem mais alguma coisa a acontecer. Tem algum outro poder? Uma descida rápida? Deve ter um... Vamos fazer um... Tá... Tá carregando ali o seu... Do peito ao carregou. Mas não vale a pena usar agora. Acho que vale a pena. É, então vai. Então vai. Usa! Não deu. Agora vai valendo. Usa, usa, usa! Vai no outro, no outro, no outro! Ah, não deu. É rápido demais. Será que tem que ficar segurando? Não pode ser... Só sei que é aqui. Isso aqui dá pra segurar. Tá lá, nada. Tá tudo ótimo. Só espera que esses caras... Não dê erro. Tanque de guerra! Retiro o que eu disse. Eles têm tanque expulsar. Caramba! Oh! Agora a porta-avião está decolando. O piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. Ih, acho que ele vai jogar com o Hulk agora, hein? É, ou com o Hulk ou com a Viúva Negra. Acho que é com o Hulk. Ai é com a prioridade. Quem que Agora o Hulk é que você pega aqui a pessoa Cuidado Hulk O Hulk ia pegar a bala na mão assim É Olha lá Pula, pula Desvia Pula Hulk esmaga Calma, ainda tá vivo Olha o tiro Hulk esmaga Para pular as superfícies planas Vai, vai, vai Ele anda na parede Hulk Spider-Man Hulk Spider-Man Hulk precisa Ó, agora tem que carregar ou a gente pega isso aqui que nem vida? Pega vida? Não, não, olha, tem outra bala Era só para ver o que acontecia Entendi Ó, viu, o Hulk voltou Só queria entender Check point Dá para jogar lá Agora tem que pular O X, vai O X Manda O X O X Droga O X Agora vai Manda Tem que dar mais para frente Tem que dar mais para frente É claro BOOM Que morra Pega só Pega só Pega todo mundo Não cai não Aqui ó Você não vai ter que andar na parede ali É porque você não tá não Você tá pulando O X Eu acho que você fica segurando o X Talvez você anda um tempo Não? Não, você só pula Tem que pular assim direto É? É Acho que ele anda Não anda não Ó Ele pula direto Não dá para mexer Então vai Por isso que todos os plus dão certinho Entendi Vai cair Tô confundido com todo o meu aranha É, eu também Eu tava achando que dava Ah, meu Deus Vai cair, Luke Vai Corre, corre, corre Corre, pula Já pensou? Você é inimigo Tá vendo o Hulk Correndo na sua direção Caramba Mais forte que o martelo do Thor Cadê o Vezão? Tô te olhando nele Corre Ih, mais tiro Uuuui Uuuui Vai, vai, vai Nossa senhora Caramba, Lucas O que é isso? Oi Tá chutinho Joga lá Explodiu Agora é pra vir o Varega Não sei Tá todo mundo aqui Juntou o martelo Acaba a luz Tá sem pilha Eita Não sei, Nath Tem um problema no reator As leituras estão estranhas Como se um sinal térmico na Bahia Estivesse atraindo a gente Agora a gente vai jogar com a Capitão América? Caramba Jornabilidade Jornabilidade R1 Nossa senhora Caramba O que é isso? Olha lá, tem que hospitalizar Você dá uma revestida Analisa F*** E a boa? Não dá pra ver nada Vai, vai, vai Tô cego Steve, você me escuta? Nath 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 Ayrton na escuta A conexão está cortando Capitão, temos um problema Eu sei, doutor Estão tentando sequestrar o Quimera Não é isso Nunca vi leituras como ela Aqui, rola o compressor Araico pronto R1 Bom Tipulação, o Quimera está sendo atacado Evacuem os civis Toma essa E essa E essa Então na minha vida Jornabilidade Preciso de uma atualização O reator continua estável A estrutura molecular do TRG Está se transformando em um gato Alguma coisa baixa está injetando energia no reator É extraordinário Eita Caramba Caveiras elétricas Caramba Caveiras elétricas O que está acontecendo aí fora Fera de hell Acho que um dado dessa deve doer Deve doer muito Muito Caramba Não pare de vir, gente É muita pessoa Brigão de bruto Claro Ué, derrotou todos? É, ele deu uma explosão com o escudo Oh, oh Está caindo Uma bomba Descriptora Sônica Asegurem o item Imediatamente Uma bomba Sônica Está de brincadeira A ONU não tinha proibido elas Que tal darmos uma olhada Eita Isso que é uma Nossa Ferrou Quem que é? Caramba Temos que pegar um detonador Se essa bomba explosiva Ele quer fazer tudo Num raio de 16 km Bom Onde estamos Esperando Olá Turma Ih Que isso Eita Segura a ponte Segura a ponte Eita Ih, agora vai ser de maneira Ó O grato está bom Tá bom, hein Aham Pra pegar É Segura Vamos lá Ih, você que está controlando ele Bate Eita Vai A base da ponte Está segura Vai Vai Vai, mate Mate Caramba Mate, mate, mate Arrastou a cara dele no chão Ué É aqui que o Peter Parker fica, né? É, né? Mas ia ser outra cidade Eu sei, eu tô brincando O que eu tenho que falar? Ah tá, duas vezes pra esquivar Segure para a mirada Ai, desvia Ele bloqueou os tiros Ele é o Capitão América É, ele aprende com os poderes dos outros E imita Caramba Ah, mas esse escudo dele é de adamantil? Eu não sei, ele tá usando um escudo forte Ai Ainda não acabou Sai, 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 sai Tem que sair da área 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 Prestando atenção em tudo Nossa, pode travar o inimigo Que isso Não, não vai ser meu destravar o inimigo É, eu também não gosto muito É, eu também não gosto muito Desvia Ih, cara Ela não tem um poder pra usar Ela não apareceu Sai, sai, sai Droga Ai 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 Desvia Ele desvia do tiro Eu tô sem bala Ah, sem bala? Carregou Carregou, carregou Ele tava sem bala no pêndice Ele tava sem bala Ele não tá levando o tiro Ele levou um dano Ele leva às vezes, viu? Ele levou de novo Ele levou um pouquinho O primeiro tiro ele leva Depois não leva mais Sai, sai A gente tá batendo A gente tá batendo Atira agora Cadê vida? Não tinha que aparecer vida aí pra gente pegar É, acho que é pra você matar Ah, não A gente tá recuperando vida Muito pouquinho, muito pouquinho Mas tá lá Com a presença na barra O que é isso que aparece lá? Que vai subindo ali, ó Vai abrindo assim O que é aquilo? Não sei Deve ser o poder? Sai, sai, sai Talvez Ó, mas eu acho que o poder dela tem que carregar Até que ele ia ficar aqui no tiro Não, mas tá muito lento isso Tem que fazer outra coisa É que eu tenho que tentar acertar a cabeça Isso? É, dá mais dano Isso, isso Boa, Lucas Agora foi Vai de novo Ah, não Tem que pastar Foge, foge Agora tira dele Atira e faz isso Você fez de novo Foi bom Salve agora Ele tá aqui Ele tá defendendo Aí eu desvio Aí eu bato, 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 bato Aí tá funcionando Não E agora? O que ele vai fazer? O que é isso? Ih, tem que sair Ah, tem que segurar Ah, tem que segurar Ahá Agora sim É frustrante Ficar sempre um passo pra trás Você que é o que deram, né? Ué, mas por que tem um negócio vermelhinho nadão ali? Eu acho que eu tenho que tocar em cima com a esposa Ou será que você tem que entrar ali pra... Ah, pra poder também Pra usar o negócio? Não, acho que aqui é a explosão É, aí a esposa Será? Entendi Também Ó, vou usar o negócio Vai lá Ah, aí ó Ficou azul aí eu consegui usar Ah, tá E dá 8 chance e dá Bom Ih, eu dou pro outro lado Dá pra usar em outras coisas, eu acho Vai Ai, não deu pra sair Bom, sua vida tá boa Vai Vai Agora atira, aproveita que ele tá sem o escudo Quando ele jogar eu tenho que tentar atirar Agora Pou, pou, pou Pou, usa o negócio Pou, pou Não, tem que ficar azul Aí ó, viu? Tem que tá em círula azul ou amarelo Sai Ah Caramba, ele tá botando muita mina Agora Caramba, ele tá enchendo de mina Agora Agora atira Ele tá sem Ai Ai Ai, ai Presta atenção que quando ele tá preparando pra ele vai fazer o negócio amarelo Pô O negócio azul Tá quase acabando, Luca Ai, tá quase Ai Desviei Ainda tá tentando entender Tá acabando aí, tá Já cansou? Nem pensar Agora Então Qual o resultado E ele aprendeu como é que você ataca Ele aprendeu Seus ataques Ih Cara, e agora? Vai ter que usar o poder agora Pelo menos Chega de papinho Ó Pera L1 pra ativar L1 Aí vai fazer outra ó Fazer outro poder Eu tô invisível Você, você está invisível Vai nele Pou, 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 pou Finalização Isso Toma Essa Desca Aí agora MESTER Desligou Te peguei de surpresa RUSSA Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada a Romanoff O mundo vai se lembrar desse dia O dia em que os heróis deles falharam Toma Jogados com todos os heróis O que está acontecendo aqui? O capitão Aérico, onde ele tá aí? Acho que ele não toma nada Droga, eles enganaram a gente Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você É Já chega Não Cinco anos atrás Os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo Causando danos em uma escala sem precedentes Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia Milhares de pessoas inocentes morreram E outras mais Inclusive eu Ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A Centenas ficaram doentes Presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação Foi o testemunho do Dr. Benner que trouxe um fim a essa era Vocês heróis transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação Muitos estão dormentes, não identificados Por isso eu lhe pergunto novamente, Dr. Benner Seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram Mas da tragédia nasce a esperança Após ser decretada a falência das indústrias Stark O Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A E fundador das avançadas ideias mecânicas Acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia Mas não estava perto da sala do reator Então não tenho respostas, mas prometo a vocês Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros A IEM descobrirá uma cura para a doença inumana Aê Lucas, completamos a missão do Beta Então é isso pessoal, gostaram desse vídeo de Marvel Avengers? Querem ver mais? Então comente aqui embaixo E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz Ou vejo o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis e outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau! 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau!